Olha só pessoal, que maravilha pessoal, que oportunidade de ouro. Tô falando do Moda Centro Santa Cruz, setor vermelho. Shorts aqui pessoal, a partir de 15 reais no varejo, mas no atacado a gente derruba pra 13, né pai? 13 reais. Olha só. O tecido aqui é o dry fit, né pai? É o dry fit. Show de bola aqui, diferenciado de tudo aqui. Pessoal, olha só que lindo aqui. Então não perde tempo não, liga pra gente aqui. Nosso telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente. É 79,11, 07,80. Temos uma variedade muito grande aqui, só esperando você chegar. E também pessoal, temos esse aqui nesse tecido chippa, que é bem conhecido. Esse daqui tá de 15 reais, mas olha só que coisa mais bonita aqui. Essa estampa ficou muito bonita, ficou show de bola. A turma tá caprichando nesse tecido aqui, tá brincando com ele, deixando ele aprontar as artes dele. Muito legal, show de bola. Ô meu pai, essas brusas tá de quanto? 15 atacados e 20 varejo. Varejo de 20 e num atacado de 15. Tem tanto a brusa de manga, como tem uma camiseta ali no precinho ótimo demais. A regata fica de 13 atacados. A regata lá de cima de 13 reais num atacado de várias cores, então chega junto aqui. A básica faz 13 também. Essa básica aqui num atacado de 13 reais, show de bola. Tudo no tecido... Grão de arroz e um dry fit. Grão de arroz e um dry fit, justamente, show de bola. Ô meu pai, a partir de quantas peças pra envio pra excursões? A partir de 10 peças. 10 peças tá enviando, excursões, transportadora. O senhor faz correios. Mas não tem ainda não, não tá de fazer. Se o cliente pedir, dê uma quantidade boa, a gente dá um jeito, né pai? Pronto, show de bola. Então pessoal, é por vocês aí. Pede uma quantidade que a gente dá um jeito. Então é isso. Pessoal, vou antecipar aqui o nosso contato. Vocês vão mandar um oi pra turma aqui. Olha só o nosso contato. TE. Você vai entrar em contato aí diretamente com o Tiago. Telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 79 11 07 e 80. Mora em Santa Cruz, Setor Vermelho, Rua K. O box aqui é o 02, bem na pontinha, no início. Então é isso. Não perde tempo não e liga pra gente. Pessoal, lembrando, eu comprei o pedido e estudo através desse canal pra ligar o cara dos nossos fornecedores. Leve esse tempo pra quem tá começando, matou a sua loja, ganha seu dinheiro e é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Então aproveita essa oportunidade e vem comprar esses shorts lindos com a gente aqui, muito bonito. Show de bola.